Então, essa aqui é a quarta cachoeira, ela tem 30 metros, e depois logo após tem uma outra cachoeira, eu não sei que será a quinta, não sei quantos metros tem, é, coloca, tomando, dando uns mergulhos naquele poço lá, é um verdadeiro, meu Deus do céu, homem lagartixa, homem macaco, homem, homem rã. Ó, essa é a quarta cachoeira com 30 metros, é uma rampa super legal, é, bem tranquila, ó, muito bons rapéis aqui no, no silveirão, sensacional. Mas, lá está o Ramon, terminando de, já puxando a corte. E agora nós vamos para a quinta com 50 metros, aqui as cachoeiras são altas, mas não são difíceis. Ela é uma vertical negativa ou é vertical positiva, essa quinta? É, positiva. Positiva? Então, 50 metros de positiva, é isso aí. Ah, está parecendo que está vindo um sol. Então, a quinta cachoeira, que na verdade é a sexta, não é com 50 metros, é uma cachoeira que ela é, começa a seca e depois ela vem pegando esse monte de água, ela é super legal, é bárbara. Olha lá as paredes do tênis, lá em cima, de onde nós saímos, né? Coloca ali. Aqui é um corpo bem fundo, bem fundo esse corpo. Aqui é um corpo. Sétima cachoeira. Essa cachoeira, a sétima, ela tem 120 metros. Ela é feita em três cordadas, não é? Então, são três rapéis, não é? Que favela. A sétima cachoeira. Feita em três rapéis. Lá embaixo, vale, brujas a casa. Ali está o lepa, dormindo em cima da pedra. Ó, essa aqui é a sexta cachoeira. Ela tem 120 metros. A gente vai sair por ali. É por ali que a gente sai. Ela é feita em três lances, em três rapéis. E ela é bem altinha. E lá está o vale dos 12 a sábado, lá embaixo. Ó, essa aqui é a sexta cachoeira, né? É a primeira cordada dela. 60 metros. Depois, ela é meio assim, um pouquinho, né? Combinada. Não é muito fácil, não. Mas não é muito difícil. Depois, vem a segunda cordada, com mais 60 metros. E depois, vem uma de 15. Ela tem 135 metros, essa cachoeira aqui. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Ó. Mais 60 metros. E depois, mais 15 metros. É isso aí. É. Garganta de chuveirão e nós. Lá tem uma cachoeira lateral lá, no chuveirão. Lá tem uma cachoeira lateral lá, no chuveirão. Vamos lá. E aí, o resto do carro. Vai, droga. Uhul! Essa é a luna cachoeira. Vai! Os guris deixando em dufo a mão e... tá logo. Nós estamos terminando agora. Falta só mais uma cachoeira. Então, essa aqui é aquela cachoeira de 135 metros. Ela é feita em três rapéis. Dois de 60 e um de 15, então. Ela corresponde a sétima, oitava e nona, né? Cachoeira. E aqui, nessa pedra, a gente teve que botar uma corda com segurança, né? E agora, falta só uma. De 20 metros. E lá vamos nós. Essa cachoeira aqui pertence ao outro vértice da garganta aqui do verão. Segundo o calão, é um vértice mais agressivo. Aliás, essa descida por esse vértice é mais agressiva, porque ele é mais íngreme, né? Mais declivado, né? E mais adiante a gente vai fazer a de 20 metros. Então, ao longe, né? A sétima, a oitava e a nona, Cachoeira. Depois de chegar desse, um oitavinho bem curto de três metros. Agora tem essa aqui, que vai ser a décima primeira, que o caloca vai ter que grampear. Ela já tá se preparando pra grampear lá. Enquanto ele enche a barriga, porque ele tá com fome. Ele vai botar um grampo ali. E depois a gente vai descer isso aqui. Ela deve ser uns 4 metros de lápis só. Mas não dá pra gente descer sem corda. É meio serigoso. Décima segunda, Cachoeira, com 20 metros. Uma seteia. Super legal. E aí E aí E aí E aí E aí